Olá, então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o conceito de autômatos celulares e dentro da noção de autômatos celulares eu vou falar sobre o jogo da vida, que é o autômatos celular mais conhecido e que também foi quem deu origem à ideia e à noção. Então eu vou começar definindo o autômatos celular a partir de um conjunto de princípios. Eu vou tentar fazer de uma forma intuitiva, mas o que é um autômatos celular? Primeiro, o autômatos celular é uma máquina abstrata. Máquina abstrata significa o seguinte, ele se comporta como uma máquina. A gente tem um funcionamento de máquina, mas ela não é uma máquina física. Ela é uma máquina que funciona baseada em regras abstratas, segue princípios e vai funcionando. Então você pode imaginar como se fossem engrenagens abstratas de uma máquina. O segundo princípio é que o espaço é celular. Espaço celular significa o seguinte, imagine que você tem um espaço. O espaço em princípio a gente acha que ele é contínuo, mas eu posso pegar um certo espaço e dividir esse espaço em blocos, em pedaços. Como se o espaço em si fosse dividido assim. Eu não sei se você, por exemplo, já chegou bem perto de uma televisão ou de um monitor e você vê que a imagem, que parece que é toda contínua, ela é formada por pedaços. Essa é a ideia do espaço discreto. O espaço não vai ser mais uma coisa contínua como essa, mas ela vai ser dividida em bloquinhos, que é em pedaços como esse aqui. Usualmente são retângulos, mas não necessariamente retângulos. O terceiro princípio é que o tempo também é discreto. Ou seja, no automato celular, ao invés do tempo ir passando continuamente, ele vai dando em saltos. Pum, pum, pum. Para o próximo estado. A gente vai ver na hora que eu criar um automato aqui, o que eu chamo de tempo discreto. E a gente tem, ele funciona, a máquina funciona com um conjunto de regras. A gente vai ver aqui algumas regras. E essas regras são baseadas no que a gente chama de vizinhança, que é a análise de quem está em volta. Então a gente vai agora explorar um automato celular. E para explorar um automato celular, eu vou falar para vocês sobre um automato específico conhecido como jogo da vida. O que é o jogo da vida? O jogo da vida é um automato celular que é definido a partir de um conjunto de regras. Quais são as regras? É a regra baseada na vizinhança, certo? Então é o seguinte. Imagine que o meu espaço, aquele espaço que eu falei que é discreto, que é esse espaço aqui, ele tem células vivas e células mortas. Então eu vou botar aqui de vermelho, alguns carinhas, que eu vou chamar de células vivas, certo? Células vivas, células vivas. Então isso aqui é um jogo da vida, onde basicamente as células que estão em branco aqui estão mortas e as células que estão em vermelho estão vivas. Então é assim que funciona o que a gente chama de espaço discreto. Cada posição do espaço tem um estado. Nesse caso é vivo ou morto. Então a regra dele diz o seguinte. Analisando uma certa célula, certo? Então eu vou pegar uma dessas células. Se menos de dois vizinhos, se ela tiver, aqui eu vou estar sempre falando quando menos de dois vizinhos, são dois vizinhos vivos. Se aquela célula tem menos de dois vizinhos vivos, na próxima rodada ou na próxima geração, porque o tempo vai em pulos, que eu falei, é discreto, essa célula morre. Quer dizer, ela vai deixar de ser vermelha e vai passar a ser branca. Se essa célula tem dois ou três vizinhos e ela está viva, ela continua viva. Ela vive na próxima geração, certo? Se essa célula tem mais de três vizinhos, então essa daqui é como se eu dissesse o seguinte. É como se você pensasse, a célula não tem muitos vizinhos, então é como se a vizinhança estivesse meio seca, meio morta, então ela também morre, porque tem menos de dois. Entre dois e três, ela tem uma vizinhança ali razoável, saudável, então ela continua vivendo. Se ela tiver mais do que três vizinhos, é como se tivesse uma superpopulação, muita célula em volta, muita confusão. Então ela morre na próxima geração, morre por inanição, vamos dizer. E se uma célula morta tiver exatamente três vizinhos, exatamente três vizinhos, ela nasce, então ela sai do morto por nascer, certo? Então, por exemplo, vamos ver o que aconteceria nesse nosso automato aqui, a gente pode até botar as regras aqui do lado, né? Não sei se cabe, acho que não, né? A gente pode botar esse automato aqui, tá? E vamos tentar pensar o que aconteceria, certo? Com as células na próxima geração. Então eu vou desenhar um outro grid, como esse, é porque a gente pensa no tempo da seguinte maneira. Eu vou pegar esse, é assim, né? Eu digo, esse aqui de cima é o momento de tempo anterior e esse é o próximo momento de tempo, certo? Então eu vou pensar da seguinte maneira agora. Muito bem. Eu analiso essa célula aqui, né? Essa célula só tem um vizinho, que é essa aqui, né? Então na próxima geração, que é essa geração aqui, ela vai morrer, né? Não vai existir essa célula, ela vai ficar vazia. Ok. Esta célula aqui, olha, certo? Ela tem exatamente três vizinhos, tá vendo? Como ela tem exatamente três vizinhos, na próxima geração, que está aqui, né? Ela vai nascer, tá vendo? Ela vai ficar viva aqui. Ok? Essa célula tem três vizinhos, então ela se mantém viva na próxima geração, certo? Ela continua viva, porque a regra diz que dois ou três vizinhos você continua vivo, né? Menos que dois, que foi o caso dessa aqui, tinha menos que dois, que só tem um e morreu, certo? Três vizinhos exatos, ela nasce, foi essa regra aqui. Essa aqui também só tem um vizinho, então morre, certo? Essa aqui só tem um vizinho e morre. Muito bem, vamos ver o que mais. Essa daqui, olha, tem três vizinhos, certo? Então ela vai nascer na próxima geração. Essa célula aqui nasce na próxima geração. Ok? Tá. Tem mais alguém? Porque com dois vizinhos não nasce, né? Porque tem que ser exatamente três vizinhos. Então dois não vale, aqui dois não vale, não é? Então eu não tenho mais nada aqui, não é? Que atenda a regra. Então isso significa que na geração anterior ela fica assim, na próxima geração ela fica assim, né? Aí se vocês quiserem, eu posso continuar, né? Então por exemplo, a gente pode pegar isso aqui agora e pensar. E na próxima geração, como é que seria? Vamos fazer de baixo pra cima agora, tá? Então essa célula aqui tem exatamente três vizinhos. Então na próxima geração ela nasce, né? Ela nasce. Essa daqui tem dois vizinhos. Então ela se mantém viva na próxima geração. Certo? Vai ficar aqui assim, né? Ela continua viva. Essa daqui também tem dois vizinhos. Certo? Então ela continua viva na próxima geração. Certo? Por causa dos dois vizinhos que ela tem. Esse e esse. Você olha a diagonal também. Essa célula também tem dois vizinhos. Então ela continua viva na próxima geração. Certo? Pronto. Tem mais alguém? Não. Essa tem duas? Não. Eu acho que ninguém mais tem três vizinhos. Então a próxima geração seria essa. E esse é um padrão que eu vou mostrar pra vocês depois, que é um padrão estável. Padrão estável quer dizer o seguinte. A partir daqui ela não muda nunca mais. Porque essa célula tem três. Essa célula tem três. Essa célula tem três. E essa célula tem três. E ninguém mais tem três vizinhos. Só tem dois. Então ela vai ficar assim eternamente. Quer dizer, na próxima geração ela vai ficar assim e assim e assim. E vai ficar perpétuamente assim. Certo? Então essa é a ideia do jogo da vida. Você vai na próxima geração aplicando as regras e vendo como é que fica. Tá certo? Ok. Então vamos pensar agora o seguinte. Por exemplo. Vamos montar um legal. Que parece que se mexe. É como uma coisa... Vamos montar um negócio animado. Eu vou fazer um assim agora. Vou colocar três células desse jeito aqui assim agora. Tá vendo? Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer na próxima geração. Então vamos lá. Esse cara, dois vizinhos na hada. Esse cara, três vizinhos. Então esse cara nasce na próxima geração. Né? Né? Certo. Esse cara, dois vizinhos na hada. Esse cara só tem um vizinho, morre na próxima geração. Esse cara tem dois vizinhos, se mantém vivo na próxima geração. Então esse cara de baixo aqui se mantém vivo. Né? Esse cara aqui de baixo tem três vizinhos, nasce na próxima geração. Vai ficar assim. Né? Esse cara aqui só tem um vizinho, morre na próxima geração. Isso não acontece nada. Então ele vai ficar assim. Certo? Bom. Agora eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou deslocar esse cara um pouco mais pro centro aqui. Certo? E vou agora criar o próximo estado dele aqui. Tá? Então eu vou fazer um grid aqui. Certo? E vamos ver qual seria o próximo estado dele. Ok. Então se você analisar aqui agora, você vai ver o seguinte. A mesma regra, então. Esse cara aqui tem três vizinhos. Então ele nasce na próxima geração. Tá? É esse cara aqui. O do meio. Vamos começar por esse do meio. O do meio tem dois vizinhos e ele se mantém. Certo? Ok. Então o do meio é esse cara aqui. Não errou. É esse cara aqui. Ele se mantém. Certo? Que é esse cara do meio aqui e se manteve. Ok. Esse de cima só tem um vizinho, morre. Esse de baixo só tem um vizinho, morre. Esses dois aqui dos lados tem três vizinhos cada um. Eles nascem. Então você já deve ter percebido que vai acontecer uma coisa curiosa aí. Desculpe. O alinhamento das celas está meio... Está meio... Né? Mas ele voltou exatamente para o mesmo estado desse. É porque do jeito que eu desenhei aqui, né? Ó. Uma linha, duas linhas. É que não ficou muito alinhado com esse aqui. Mas ele está na terceira linha como esse. Então ficou igualzinho. Né? O que você vai perceber? Eu vou fazer esse aqui alinhado com o outro agora para não ter... Não ter problema. O que vocês vão perceber agora? Vocês vão perceber o seguinte. Esse está igual a esse. O que significa que na próxima geração esse aqui... Né? Vai ficar... Igual... Né? Esse aqui vai ficar igual a esse. Então basicamente isso aqui vai ficar um negócio animado. Fica deitado em pé, deitado em pé, deitado em pé. Então se eu botasse esse automato para executar, né? Então eu tenho computadores que fazem isso. Né? Eu vou mostrar um outro vídeo onde eu vou mostrar software para fazer isso. Gente, se você colocasse isso no computador, ele ia ficar parecendo deitado em pé, deitado em pé, deitado em pé, deitado em pé. Ele ia ficar um automato animado. Certo? Muito bem. Agora eu vou falar de um automato muito especial, conhecido como glitter. Tá? Glider, perdão. Está escrito aí. Glider. O que que vem a ser um glitter? Um glitter é um tipo de automato que... Eu vou mostrar para vocês. Ele é bem curioso, tá? Ele é um automato que a gente pode dizer que ele se mexe. Certo? Então vamos lá. Como se fosse um negócio em movimento. Vamos lá. Então eu vou colocar uma célula aqui. Ele se mexe assim. Ele se desloca, né? Porque aquele outro já era animado. Né? Isso aqui foi descoberto. O glitter eu acho que foi descoberto pelo... Conway. Ah, eu esqueci de falar. O Conway é um inventor, né? Isso eu devia ter colocado, né? No outro slide. Deixa eu colocar aqui. Porque isso é muito importante. Então... Então eu vou colocar aqui, né? Eu me esqueci, mas eu vou colocar porque é um dado importante. Certo? Deixa eu pegar aqui o slide do jogo da vida. Né? Então eu falei sobre o jogo da vida. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é que ele foi inventado por John Conway. Tá? Esse aí foi o inventor do jogo da vida. Esqueci dessa parte. Ok. E eu acho... Eu tenho a impressão que foi ele que fez esse glitter aqui. Foi o cara que descobriu, né? Que inventou esse glitter. Porque as pessoas vão descobrindo esses padrões do jogo da vida e vão compartilhando. Né? Então o glitter é esse carinha aqui. E agora, se você aplicar as regras, você vai ver o seguinte. Próxima geração. Vamos lá. Então vamos tentar aplicar as regras. O que que vai acontecer? Esse cara aqui, ele só tem um vizinho e morre. Né? Esse cara aqui, ele tem dois vizinhos e ele continua. Então eu vou botar ele aqui. Ele continua. Né? Esse cara aqui, ele tem dois vizinhos e ele continua. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Depois quem mais? É... Esse caretinho aqui de cima, ele tem três vizinhos. Ele vive. Né? Ele vem pra cá. Certo? Tudo bem? Deixa eu ver mais. O que mais? Ah, não. Não, não, não. Ele não vive não porque não são três. Desculpa, hein? Aqui são quatro. Né? Então, ele não vive não. Tem que tomar cuidado com esse jogo, com as regras, né? Porque aqui, ó. Esse cara aqui, são três, ó. Eu tinha até me passado. Três. Então tudo bem. Ele continua vivo. Né? Esse aqui só tem um. Esse aqui tem dois. Ele continua vivo. Esse aqui só tem um. Aqui tem três, tá? Tem que tomar cuidado pra... Esse aqui tem três vizinhos. Um. É. Um, dois, três. Ele tem três vizinhos. Então esse cara aqui vai ficar vivo na próxima geração. Então, esse cara aqui vai ficar vivo na próxima geração. É... Vamos lá. É... Esse cara aqui tem três vizinhos, né? Um, dois, três vizinhos. Ele se mantém vivo na próxima geração. Então, peraí. Você tá vivo na próxima geração. Ok. Esse cara aqui só tem um vizinho. Morreu. Né? Esse aqui tem quatro. Esse aqui tem dois. Esse aqui tem dois. Esse aqui tem três. Esse aqui tem dois. Um. Um. Não. Dois aqui. Né? Dois. Dois. Deixa eu pensar aqui. Qual é o próximo estado dele. Então. Peraí. Só um minuto. Tem alguma coisa. Que tá faltando aí. Talvez ele assuma. Deixa eu ver. Esse só tem um. Morreu. É. Vamos lá. Vamos ver. Esse cara... Vamos lá. A gente vai ter que olhar uma por uma. Vai. Esse aqui tem dois. Não nasce. Ah, não. Peraí. Ele tem três, né? Um, dois e três, né? Ó. Esse aqui é perigoso esse negócio, hein? Nossa senhora. Esse aqui tem três. Então esse cara aqui. Nossa. Certo. Ele tinha três. Esse aqui. Não. Só tem um. Esse aqui. Tem um. Morreu. Ahn. Deixa eu ver se esse é um padrão. É. Esse é um padrão. Tá vendo? É isso aí. Esse é um próximo estado do Glieder. Né? Então. Disso aqui. Né? Desse estado aqui. Ele virou esse estado aqui. Tá? Esse estado aqui. Ok? Porque, ó. Esse aqui não vai nascer. Porque só são dois. Esse não. Esse não. Esse não. Né? Esse aqui. Só são dois. Esse aqui. Se mantém. Esse aqui. Se mantém. Esse aqui. Não. Só são dois. Esse aqui. Não. Esse aqui. São quatro. Não dá. Esse aqui. São três. Se mantém. Esse aqui. Nasce. Porque são três. Esse aqui não. Dois. Esse aqui. Um só. Morre. Esse aqui. São três. Nasce. E aquele ali. É um só. Não. Então, o próximo estado dele. É esse aqui. Agora, a partir desse estado. Vamos analisar de novo. Esse cara aqui. Só tem um vizinho. Não acontece nada. Esse cara aqui. Tem dois. Não acontece nada. Esse cara aqui. Só tem um. Não acontece nada. Esse cara aqui. Só tem um. Não acontece nada. Esse cara aqui. Ele só tem um. Né? Então, ele morreu. Esse aqui. Tem quatro. Superpopulação. Não acontece nada. Esse cara aqui. Ele tem dois vizinhos. Então, esse cara. Se mantém na próxima geração. Né? Se mantém na próxima geração. Esse cara aqui. Tem dois vizinhos. Nada. Esse cara aqui. Tem três vizinhos. Então, ele vai nascer na próxima geração. Porque ele tem exatamente três vizinhos. Né? Esse cara aqui. Aqui, né? Tem um. Dois. Três. Quatro vizinhos. Então, ele morre, né? Porque é muita gente. Tá? Esse cara aqui. Tem dois vizinhos. Então, ele se mantém na próxima geração. Né? Tá aqui. Tem dois vizinhos. Ele se mantém na próxima geração. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Tem só dois vizinhos. Então, nada. Esse cara aqui. Só tem dois vizinhos. Nada. Esse cara aqui. Tem dois vizinhos. Então, ele se mantém pra próxima geração. Certo? Esse cara aqui tem exatos três vizinhos, então ele nasce na próxima geração, certo? Ok, esse cara aqui só tem um vizinho, nada, né? Então, a gente acabou de produzir o próximo estado, né? O que vocês vão ver que vai acontecer? Ele está se modificando, né? Você está vendo que ele está se modificando, tá? Tem que ter paciência, daqui a pouco ele vai voltar ao primeiro estado, então você vai ver que é como se esse negócio se movimentasse. Vamos tentar fazer mais rápido, né? Esse cara aqui nada, na próxima geração vai ser essa. Esse cara aqui só tem um vizinho, nada. Esse cara aqui só tem um vizinho, nada. Esse cara aqui um vizinho, nada. Esse cara aqui um vizinho, nada. Esse cara aqui tem um, dois, três vizinhos. Então, esse cara nasce na próxima geração, né? Esse cara aqui só um vizinho, morreu. Esse cara aqui, dois vizinhos, nada. Esse cara aqui só um vizinho, morreu. Esse cara aqui tem um, dois, três, quatro vizinhos, é demais. Esse cara aqui tem dois vizinhos, se mantém na próxima geração. Esse aqui se mantém na próxima geração. Esse cara aqui tem três vizinhos. Três vizinhos, ele se mantém na próxima geração, certo? Esse cara aqui, dois vizinhos, se mantém na próxima geração. Aqui. Esse, né? Ah, não, pera aí. Esse aqui, dois vizinhos, ele teria que nascer, não, não. Esse aqui, dois vizinhos, se mantém na próxima geração. Esse, dois vizinhos, se mantém na próxima geração. Né? Esse, dois vizinhos, nada. Eu acho que esse é um estado, eu fiz certo? Deixa eu ver, tô achando estranho esse estado, hein? Não, mas tá certo. É isso mesmo. É um outro estado, certo? Agora vamos pro próximo. Vamos lá. Força, gente, não desiste. Vamos lá. Aqui, em cima, nada. A gente vai mais rápido, né? Nada, nada, nada. Esse aqui, nada. Esse aqui, um, morreu. Esse aqui, dois. Manteve. Manteve. Pera aí. Pera aí. Esse aqui, um, morreu. Certo? Esse aqui, um, dois, três. Nasceu. Pera aqui, né? Nasceu. Esse aqui, um, dois. Nada. Esse aqui, um, dois. Nada. Esse, quatro. Demais. Esse aqui. Muita gente. Morreu. Esse aqui, dois. Manteve. Então, a próxima geração, ele tá aqui. Esse do canto, um. Nada. Esse aqui, dois. Manteve. Esse aqui, três. Manteve. Manteve. Esse, cadê? Onde é que eu tô aqui? Esse, um, dois, três. Nasceu. Certo? Nasceu. Tadá! Aí, o que você vai perceber aqui agora? Que este aqui, este padrão aqui, é exatamente igual a este primeiro. Certo? Só que tá uma casinha abaixo. Então, esse aqui tava aqui em cima, e esse aqui tá uma casinha abaixo. Um pra direita e um pra baixo. Então, ele passou por todos esses estados e voltou pro primeiro. Então, o que vai acontecer daqui pra frente? Daqui pra frente, ele vai novamente passar por essas quatro transformações e vai descendo. Passando e descendo. Passando e descendo. Então, esse tipo de automato, né? Esse tipo de padrão, ele faz com que o negócio vá se movendo. Blá, 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 blá. Ele vai se movendo pelo espaço. Quer dizer, eu tô imaginando que eu tenho um espaço maior, né? Um espaço quadriculado maior, tá? Então, ele vai descendo e se movimentando pra baixo no espaço. Se movimentando, se movimentando. Sempre na diagonal, né? Porque se você observa aqui, né? Se você prestar atenção, ele tava com essas células vazias. Ele tava bem aqui no canto. E agora ele tá... Desceu, né? Um pra direita e um pra baixo. Ele tá bem na diagonal. Tá? Então, se a gente aplicasse de novo, a gente ia chegar nesse mesmo carinha aqui no canto. E assim por diante. Quer dizer, ele iria descendo no nosso grid. Ok? Esse grid, ele é muito usado. Ele é muito usado pra fazer movimentos, etc, etc, etc. E daí, a gente vai ver um conceito interessante que nasce daqui, que se chama comportamento emergente. O que é um comportamento emergente? Comportamento emergente é quando você pega coisas mais simples, né? Pequenas unidades, como essas do jogo da vida. E a partir de um conjunto de regras e essas unidades mais simples interagindo, você consegue produzir uma coisa mais complexa. Como, por exemplo, esse glider se movendo. E, na verdade, se você for estudar, depois a gente vai ter outros vídeos estudando, você vai ver que dá pra fazer coisas altamente complexas e interessantes nesse jogo da vida. Ok? O meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página, caso você queira mais informações, mais vídeos e outras coisas sobre autônomos. Muito obrigado!